E essa Kombi foi um projeto, uma realização pessoal, que a Adriana Tomazino vai contar pra gente a sua história. Seja muito bem-vinda, bom dia pra você, Adriana. Bom dia, prazer, muito obrigada. Adriana, como é que o artesanato entrou na sua vida, hein? Eu sempre gostei de artesanato, apaixonada por artesanato, mas nunca soube fazer absolutamente nada, né? Então, com isso, eu procurei algumas artesãs pra comprar. Sempre fui psicóloga, gerente de RH, durante a vida toda. Você, então, exercia atividade psicóloga e gerente de RH. Isso. E armante do artesanato pra comprar, consumidora. Bom, há um ano atrás, resolvi montar o projeto da Kombi. Tive a ideia de juntar algumas artesãs, procurar algumas artesãs, pra que eu pudesse, dentro dessa Kombi, ser a união das forças de artesã. Certo. Dessa artesã que não acredita no seu trabalho, que acredita que, ah, é muito simples, ninguém compraria. Como assim? Eu compraria. Então, como eu, tenho outras pessoas. Verdade. Então, surgiu daí. Vamos lá ver a Kombi de pertinho, então? Porque a gente hoje chamou de filó, né? Filó. Filó. O maridão queria Gertrude, mas a gente acabou chamando de filó. Mas, por que que você idealizou esse projeto? O que que a motivou a isso? Uma realização pessoal mesmo, de buscar pra minha vida, me aproximar mais da arte que eu era apaixonada. Certo. Mas não conhecia. E aí eu comprei, nós compramos a Kombi, pensei em como que eu me aproximo dessa arte, fui aprender a costurar. Nunca costurei na vida, nem preguei um botão, não sabia pôr a linha na agulha, nada. Olha só. E fui aprender. Então, há um ano atrás, me tornei artesã e também ser a mediadora dessas artesãs que estão também iniciando, ou que já estão trabalhando há muito tempo e que não acreditam no seu produto. E eu mostro, demonstro, levo pro cliente quem é essa artesã, qual é a história dela e levo pra artesã quem comprou sua peça. Olha que bacana. Pra que ela saiba que aquela pessoa comprou pra quem, o que que ela achou da sua peça. Verdade. Então, ser essa mediadora de realizações. E aproximar, né? Sim. Bom, eu queria contar um pouco a história dessa Kombi aqui, porque não sei se a gente consegue mostrar detalhes da Kombi, que o pessoal de casa gosta de ver muito. Como que você comprou essa Kombi? Que ano que ela é? 96. 96. 96. E como ela estava? Branca. Tá. Ela era de uma pessoa que usava pra pescar, então ela tava bem destruidinha. Tava? Tava. Bem destruída. Judiada, judiação. E até nem acreditei muito nela, quem acreditou mais nela foi meu marido do que eu. Achei que tava bem destruída, porque essa Kombi já tava na minha cabeça. Então, eu não conseguia chegar daquela que eu vi pra essa. Não vou chegar nunca. Não imaginava que... Nunca. E aí, não. Tá bom o motor, a estrutura. Ó, o nosso câmera, o Sérgio vai entrar aí, então, pra mostrar a parte interna. A gente não diz que era uma Kombi que usavam pra pescaria, né? A gente até imagina como ela deveria ser, né? E aí, foi uma construção. Funilaria, né? Tapeçaria, motor. Aí veio também a escolha da cor. A elaboração do layout da imagem. Certo. Então, tudo isso foi uma construção pra que a Kombi chegasse àquilo que tava na minha cabeça. Certo. E chegamos. Conseguiu, né? Chegamos. Você até colocou um todo aqui, né? Sim, sim. Olha, gostei disso. Porque daí, quando você chega nos lugares, aí você monta a sua loja, né? Monta a minha loja. Então, você tem todo um cuidado e todo um capricho, né? Como a gente tá vendo aqui, tem uma escada, tem aqui uma mesa pra você expor os seus produtos. Pode chegar mais pertinho aqui, Adriana, que eu quero que você conte pra gente o que você faz e o que você vende. Bom, aqui nós temos patchwork, costura criativa também, de diversas artesãs. Então, é uma junção de artesãs. Então, aqui nós temos Fonfifan Atelier, Alice Lourenço, patchwork. Jogo americano, né? Jogo americano, pano de prato. Pano de prato. Handmade by G, que é costura criativa. Então, tem estojo, nécessaire, porta de higiene. Peças super úteis, né? Kit de higiene pra criança, porta-lenço. Ali atrás, nós temos bolsas, necessários, almofadas. São peças que são vendáveis. Sim, são acessórios e também itens de decoração. Certo. E aí, vocês fazem uma espécie de uma loja colaborativa, né? Isso, isso. A Kombi colaborativa. A Kombi colaborativa. A ideia é que ela se torne, então, no futuro, em breve, uma Kombi colaborativa. Você faz há pouco tempo artesanato, né? Sim, um ano. Há um ano. Há um ano. E já faz trabalhos incríveis, né? Faço. Essa é minha querida. Olha só, que linda essa boneca. O que você percebeu, assim? Porque você me disse fora do ar, você já era consumidora. Você já consumia o artesanato, comprava de outras artesãs. Sim, sim. Você sentia que faltava um pouco de valorização? Eu acho que não senti. Eu sinto ainda. Sente? Sim. Sim, até como artesã agora, né? Então, como artesã. Do outro lado. Eu acredito que o artesanato é uma peça única, é uma arte. Não existe, não vai existir duas peças dessas iguais. Então, você levar pra casa algo único, isso não tem preço. Eu imagino. É verdade. Eu acho que isso é fantástico. E hoje, as pessoas com o consumismo em volume, a ideia é que, ah, não, eu compro ali por cinco reais e tá tudo bem. É, não pode ser assim, né? Mas não, tem uma construção, foi feito com muito amor, muito carinho. Tem um tempo, tem um carinho, tem um valor diferenciado. A pensar em todo detalhe, né? É verdade. A cor, a pessoa que vai levar. Na hora que você tá construindo, você tá pensando nisso. Com quem vai comprar, né? Se vai gostar, a qualidade do material que você tá utilizando. Eu acho que isso falta de quem tá comprando. Mas não são todos. Então, realmente, tem muita gente. Tem quem valorize, né? Muito, muito. Adriana, eu sei que a Beth quer muito ver de perto aqui a sua Kombi. Ela vai entrar, ela vai ver cada detalhe. Então, daqui a pouquinho, Beth, você vem aqui pro jardim pra conhecer de pertinho essa Kombi. Que eu tenho certeza que você vai amar. Eu tô conversando aqui com a Adriana e eu falei assim, Adriana, essa Kombi é prima da nossa Kombina, né? E ela tem também a mesma função aqui, né? Que é agradar, que é levar artesanato. Tive que chegar perto, né, minha amiga? Prazer, viu? Fala no microfone pra gente. Prazer é meu, prazer é meu. Receber. Não tá combinando aqui as duas? Tá combinando muito. Verdinho. Verde. E tudo ornando, né? Eu tava escutando você falar com o Rogério dessa nova possibilidade, gente. Uma loja colaborativa itinerante. Itinerante. Pra participar de feiras? Sim. Feiras, parcerias, então, parcerias e inaugurações de empreendimentos ou estabelecimentos também. Então, parar em algumas calçadas, escolas. Então, tem muito, é uma vertente muito grande. Muito legal. A ideia é que ela se torne uma loja colaborativa. É uma construção, né? Então, até pra ser conhecida. Agora, me diz uma coisa. Artesão, eu costumo dizer, tem que ter coragem. Sim. Tem que acreditar. Tem. Você tá acreditando nesse projeto? Você já investiu muito, a gente tá vendo. Mas quais são os desafios? Quais foram os desafios? Eu acho que os desafios, primeiro, foi realmente tomar o primeiro passo. A coragem do primeiro passo. Abandonar aquilo que você já conhece, que eu já estudei, pra algo novo na minha vida. Eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é você fazer com que trazer isso que é tão vivo em você, pra aquelas artesãs que estão descrentes daquilo que elas fazem, né? Ou desmerecem aquilo. É apenas um pano de prato, é apenas uma pintura, quem compraria, né? E aí, eu acho que isso é uma questão de confiança. Verdade. Quando você sabe, elas sabem que você também é uma artesã e que você também acredita. Então, deixa eu levar uma pecinha e depois eu te conto. É somar, não é mesmo? Somar, porque junto a gente chega muito mais longe, acreditem nisso. Apaixonada, a gente combina de verdade. Muito obrigada mesmo por você querendo participar conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.